E o nosso trabalho não para. Estamos juntos no seu desempenho na prova do Enem, ok? Meu nome é Marcelo Xavier, professor de matemática, e hoje a gente vai resolver a questão 164, Enem 2013, caderno amarelo. Vamos lá? Na ferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que em cada ciclo completo, ou seja, verde, amarelo, vermelho, a luz amarela permanece acesa por 5 segundos. E o tempo em que a luz verde permanece acesa seja igual a 2 terços do tempo em que a luz vermelha permanece acesa. A luz verde fica acesa em cada ciclo durante X segundos, e cada ciclo dura Y segundos. Qual é a expressão que representa a relação entre X e Y? Ok? Então não é uma questão amarrada, você não vai achar X, você não vai achar Y. Aluno às vezes acha que toda questão você vai encontrar X, vai encontrar Y. Essa questão não quer isso. Ele quer uma relação entre X e Y. De que maneira essas duas variáveis se amarram? Ok? Então vamos fazer um diagrama. Nós temos aqui, ó, luz verde, depois um pouquinho de amarela, depois um pocão de vermelha. O enunciado diz que a luz verde, a amarela, fica acesa durante 5 segundos, a luz verde durante X segundos, e o ciclo total dura Y segundos. E esse Z que você criou aí, Marcelo? Ora, esse Z que eu criei é para aproveitar uma informação do enunciado. O enunciado disse que a luz verde fica acesa 2 terços do tempo que a luz vermelha fica. Isso vira uma equação? Vira. X igual a 2 terços de Z. Como eu não quero nada com Z, eu quero uma relação entre X e Y, eu vou dar um jeito de tentar eliminar a variável Z. Eu criei ela como auxiliar e vou tentar assumir com ela. Então vou isolar o Z nessa expressão, ó. 3X igual a 2Z. Z igual a 3X sobre 2, ok? Marcelo, e a relação entre X e Y? É simples. A soma dos três tempos não tem que dar o tempo total? Então X mais 5 mais Z é igual a Y. Não quero nada com Z. No lugar de Z eu vou escrever o quê? 3X sobre 2. Então X mais 5 mais 3X sobre 2 é Y. Vou tirar o MMC nessa expressão inteira. MMC da expressão inteira 2, 2 por 1, 2 vezes X, 2X. 2 por 1, 2 vezes 5, 10. 2 por 2, 1 vezes 3X é o próprio 3X. E 2 por 1, 2 vezes Y, 2Y. Então 2X mais 10 mais 3X igual a 2Y. Ok? Grupa o X e joga o Y pra cá. 5X menos 2Y mais 10 igual a 0. E aí vem uma preocupação minha. Essa altura do campeonato você tá querendo ficar cansado. Essa prova do Enem é uma prova cansativa. Então olha pra essas opções e toma cuidado pra não se embaralhar com as letrinhas, meu amigo. Você já acertou a questão. Agora olha atentamente pra perceber que a letra certa é a letra B de bola. Opção B. Ok? Maravilha? Meu amigo, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.